Música Pergunta difícil, Poli. Uma oncinha de 50 ou uma garopa de 100? Qual que você prefere? Qual que você prefere? Não é der que fala? Pode ser duas oncinhas. Boa! Sula Miranda andou criticando as coleguinhas. Porquá? Ô, Garcia, a Sula comprou uma briga e criticou a nova geração do feminejo. Sério? Ela comprou essa briga pra ela? Ué, tá comprando, vamos dizer assim. Meu Deus, me explique. Ela acha o seguinte, ela acha que o repertório dos homens está muito melhor do que o das mulheres. A Sula diz que os homens estão cantando um amor assim mais bonito, as músicas mais bonitas do que as cantoras que estão na fase do empoderamento feminino. Ela falou isso, Garcia, no programa da Luciana Gimenez. Acho que ela tem todo o direito de gostar mais das composições dos homens do que das composições das mulheres. Porém, é aquele negócio, né, Garcia? Quando você é uma pessoa famosa, uma figura pública e você banca um certo tipo de comentário, depois você automaticamente vai lidar com as críticas. As consequências. Mas é a opinião dela, eu penso que ela tem um total direito. E ela também disse que a Garcia que odeia ser rotulada como irmã da Gretchen. Ela ficou conhecida assim também, não só por isso, mas aquele negócio é tipo apelido, sabe? Quanto mais você não gosta e odeia um apelido, parece que pra espesenhar as pessoas mais lhe chamam daquilo. Ela disse que é o seguinte, ela é a irmã da Gretchen mesmo e tudo mais. Não é que ela não gosta de ser irmã da Gretchen, mas ela disse que ela tem o talento dela, ela tem o próprio talento e que ela quer ser reconhecida por isso e não por ficar ali na cola, na sombra da irmã. Será que a Sula tá achando que a mulherada do feminejo tá se subjulgando? Deve ser, né? Pelas letras, né? Pelo que ela quis dizer subliminarmente. Talvez ela disse que prefere as letras dos homens que falam mais de amor e que são mais bonitas. Não dá. Ah, tá, né? Tá. É a opinião dela, tem total direito. É a opinião dela também, acho que ela tem direito de ter opinião dela. A cantora Marrom, grande Alcione, gosta. A sofrência com a Alcione é bom demais. E a Marrom teve alta, né, Poli? Teve. A Marrom, a gente contou aqui, né, Garcia, que ela foi internada no dia 3 de julho e teve que passar por um cateterismo e uma angioplastia. Ela, inclusive, foi internada às pressas do nada, pegou todo mundo de surpresa. Só que a Alcione teve alta no sábado, ela postou esse vídeo pros fãs, falou à Garcia que já estava feliz da vida, em casa, muito bem-humorada. Ela falou que daqui a mais uma semana ela já tá de volta ao trabalho mesmo, falou que tá na área e que se derrubar é pênalti. Essa música... Ah, abre o áudio aí, abre o áudio aí. Pois é, me pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você. Depois eu conto a história dessa música, que não é a composição dela, ela só regravou, ela é intérprete. Quem é o humorista que não gosta quando a plateia ri durante o espetáculo dele? Bom, não faz muito sentido, mas a gente vai revelar, ele é muito famoso e eu gosto dele, tenho certeza que você gosta da parte. Vamos ver, que Rufem os Sambores... Rufem os Sambores, é o Rui? Ah, não acredito. Luiz Fernando Guimarães? Isso, Garcia, o Rui. Ele disse... Rui e Vani. Vai entender, né? Pra mim ele sempre vai ser conhecido como Rui. É verdade. Ele disse que a risada, Garcia, incomoda e que plateia eufórica cansa, porque ele disse que o ator tem que tratar o público como criança. Ai, que coisa. O Luiz Fernando Guimarães acredita que comédia é matemática. Ele falou que às vezes você pega o público desprevenido e em outras precisa que raciocinem junto com você. Dá um tempo onde não era pra dar. Ele falou que é igual no futebol, quando se atrasa a bola pra dar um tempo, né, de retomar lá a tabelinha. Ele falou, Garcia, que ele não ri em espetáculo. Ele falou, eu, por exemplo, não ri em espetáculo. Ué, mas como é... Não, vai ter que ter um manual. Todo espetáculo Luiz Fernando Guimarães tem um manual. Você pega o seu manual, por favor. Manual de comportamento na peça Luiz Fernando Guimarães. Leia atentamente as instruções e siga corretamente o que tem escrito. Eu acredito que muita gente não vá. Ele falou que não ri pra não correr o risco de não conseguir ouvir as falas dos atores. Ele falou que desconcentra. Ok, eu acredito sim que muita risada deve desconcentrar. Mas se a pessoa tá fazendo, às vezes, uma peça de humor ali, como é que controla as pessoas? Você quer controlar o pensamento da pessoa e o sentimento dela ali na hora? E pior, é assim, é que no caso as pessoas vão a uma peça de teatro, uma peça de humor, justamente pra rir. Tem o incômodo, tem o incômodo que é um celular tocando, que é uma coisa inconveniente. Agora, faz parte do espetáculo. Você ri, você chorar, você não vai ficar gritando, berrando pra não atrapalhar. Ah, realmente atrapalha, mas assim, achei esquisito isso aí. Ah, eu também achei muito estranho. E ele disse que não ri, não. Imagina uma peça super engraçada e a pessoa super séria na plateia. O ator nem sabe se essas pessoas estão gostando, né? Porque é uma espécie de termômetro. Claro! Bem observado, Poli. A atriz Julia Roberts foi detonada pela cunhada. Muito ingrata essa cunhada, viu Garcia? Sabe por quê? A Julia Roberts pagou todo o tratamento dessa cunhada numa clínica de reabilitação. E a mulher andou metendo pau nela. Ah, que isso? Ela pagou o tratamento e a mulher andou metendo pau nela. Foi isso que ela recebeu em troca? Foi isso que ela recebeu em troca. Garcia, essa cunhada acusou a Julia Roberts de acabar com o primeiro casamento do irmão dela, antes deles namorarem. Ela disse que a Julia é mal educada, que ela é possessiva. Falou que ela foi horrível com o pai dela. A cunhada disse que a Julia Roberts foi responsável por dividir a família. Garcia, falou horrores. Puxa vida. Acabou com a raça dela. Nossa, é mesmo. E o detalhe é que durante todo o tempo em que essa mulher esteve internada, a Julia Roberts pagou mais de 500 dólares por dia nessa clínica. Ou seja, foi um péssimo investimento que ela fez. É um trabalho belíssimo, humanitário. Ela faria para qualquer outra pessoa que ela conhecesse, tem certeza disso? Mas aí, em contrapartida, recebe isso? Que deselegância, Poli. Não? Bem deselegante. Claro que a gente não sabe as relações e tudo o que aconteceu e tal. Ela estava sob efeito de medicamento, alguma coisa assim, sei lá. Vai saber, né? É. Surtou. Porque a pessoa, quando ela está com raiva, Poliana, não há boa. É muito difícil ela mentir. Ó, criança não mente. Quem está bêbado não mente. Quem está com raiva não mente. E outra coisa que não mente, sabe o que é? Calça legging. Calça legging também não mente. Não mente. Fala a verdade absoluta. É a verdade. Pode ter certeza. Você usa calça legging? Muito pouco. Fui na academia. Então, tá bom. Gustavo Lima está enfrentando novos problemas com a banda dele. O que está acontecendo assim de efetivo, Poliana? Então, Garcia, recentemente ele demitiu toda a banda e contratou novos músicos. A gente até contou aqui na Hora da Venenosa na época. Mas agora, segundo o jornal O Dia, o Gustavo Lima, conhecido também como Nivaldo Batista, está tendo problemas de novo com a banda. Dizem, gente, que alguns músicos não aguentaram o ritmo de trabalho e pediram para sair. Devia ser bem puxado, né? Punk. Embora seja sertanejo, né? É. Mas ritmo punk. Boa. Segundo o jornal O Dia, ele contratou os novos músicos com salários fixos de 8 mil reais. E esse pedido de demissão aconteceu em Belém, no Pará. Segundo informações do jornal Garcia, depois que esses funcionários pediram demissão, um produtor do Gustavo Lima mandou os músicos voltarem para o escritório que fica em Goiânia. Só que sabe como que ele mandou esses músicos voltarem? Lá do Pará? É. Para Goiânia? Como? De busão. Vixe. Gente, é longe pra caramba. Vixe o Goiano. E aí, Garcia, deu maior BO porque o produtor acabou sendo demitido, depois que o Gustavo Lima descobriu que os músicos passaram dias na estrada para chegar em Goiânia. Poxa vida, né, Gustavo? É porque foram de avião, né? Comprar passagem de avião para os caras voltarem com conforto. Tipo assim, ah, já que vocês não fazem mais parte da equipe, então vai embora de qualquer jeito. Tchau e benção, é exatamente isso. Uma espécie de descaso. Detalhe que foi esse mesmo produtor que sugeriu a primeira troca de músicos. Então vamos ver agora, né, como que eles vão fazer, né? Tá uma dança das cadeiras aí, esses músicos, né? Que embaraço pro Gustavo Lima, né? É, é ruim, né? Porque é uma distância grande entre ele, que é o cantor, que é o dono de tudo, e quem faz a produção, quem cuida do serviço. Exatamente. Administrativo, que é o serviço chato. Então, assim, às vezes acha que é o cantor, não é o administrativo dele. Exatamente. Então é um caso delicado. Nego do Borel teve o carro roubado no Rio de Janeiro? Maior BO, Garcia. Até o Nego do Borel? O roubo foi ontem, até o Nego do Borel. Esse roubo foi ontem, domingão, na zona norte do Rio de Janeiro. O Nego até postou um vídeo no Instagram, Garcia, fazendo um apelo aos moradores das comunidades próximas, né? Pra saberem se alguém souber algum tipo de informação pra entrar em contato. O carro, vocês viram aí? Nada mais, nada menos que uma BMW. Dizem que custa mais de 600 mil reais esse modelo. Era uma BMW, então? Esse modelo, é. Mais tarde, o assessor de imprensa do Nego do Borel disse que o carro tinha sido encontrado. Opa! Deu sorte, né, Garcia? Eles nem chegaram a fazer boletim de ocorrência. Eita! Ele não falou se o carro tava tudo ok, se tava certinho, se tava depenado, como que tava, mas ele falou que foi encontrado. Acredito que tenha seguro também, né? A pessoa vai ter um carro de 600 mil reais. É verdade. Tem que ter seguro, né? Quem é o famoso, Poliana, que tem 72 anos, mas se considera um jovem de 17? Rufem os tambores. Eita! Deixa eu ver. A diferença tá grande, né, Garcia? Menino ao seu valença. Menino ao seu valença. Gente, ele disse que não tá ficando velho. Ele disse que nunca passou dos 17 anos na cabeça dele. Eita! Ah, achei bacana, né? Eu gosto muito do Alceu. Ele disse que não é uma pessoa madura, Garcia. E ele disse que ele não sabe resolver os problemas de dinheiro, as finanças. Sabe o que ele falou, gente? Ele falou que muitas vezes quem resolve essas coisas pra ele, essas questões burocráticas, essas questões financeiras, é a mulher dele. Ele falou que ele não sabe nem a conta dele no banco. Eu não duvido, não. Qual que é a sua conta? Ele falou que não sabe. Ele disse, Garcia, que ele é tão largado que tem dia que ele sai de casa e aí ele não tem dinheiro pra voltar depois. Nossa! Porque ele não leva cartão, ele não leva nada, ele não sabe a conta. Se bobear, ele não sabe nem a senha dele. Alma de artista, né, Poliana? Alma de artista, de poeta, tumara, meu Deus, tumara. Imagina ele se apresentando assim pra você, você que não o conhece, por exemplo. Lógico que você conhece. Não, pessoalmente. Prazer, como é que você chama? Poliana, e você? Eu sou o Alceu, Alceu Dispor. Será que vim com uma cantada dessa? Oi? Será que vim com uma cantada dessa? Bom, eu acho que não. Pode ser bem sincera. Agora, pode ficar tranquilo, eu sou Valência. Tua mulher tá cuidando direitinho do seu dinheiro. Tá, tá tudo certo. E outra pessoa, outra pessoa não, né? Outra coisa que tá tomando. Juninho, viva Juninho, é a Receita Federal, que tá de olho no dinheiro seu e de todo brasileiro. Tá mesmo, tá mesmo. Receita Federal não brinca em sincera. Esse negócio de ficar postando carro de luxo, tudo de luxo, receita fica de olho, viu? Vamos embora? Vamos. Obrigado, querida, até amanhã, tá? Amanhã tem mais. Se Deus quiser, muito obrigado, Minas Gerais. Amanhã é meio-dia e a gente volta. Fica com Deus. Tchau. Beijo. Eu vou que vou, eu tô legal, na hora do almoço, foi no balanço geral.